E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, ENEM, um amigo NunesNP, ele fez a pergunta Esse aplicativo serve para a leitura de dois ou mais medidor? Vou mostrar pra vocês como é que faz, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura, você acha aqui, link na descrição do vídeo No caso é o mesmo padrão para todos os estados que a ENEM presta serviço, né? Rio de Janeiro, São Paulo e mais alguns aí, beleza? Estamos abertos na conta da minha mãe, vamos entrar aqui, pode ver aqui embaixo que a conta de abril é o valor de 59,0 centavos, né? Agora vamos trocar de medidor, né? Vamos ver aqui, troca de instalação ou troca de usuário? Então vamos lá, vamos em troca de instalação Olha, aí o serviço sai do login que estava logado, vamos para o próximo Já colocado o número do CPF e o número de instalação, vamos entrar Olha, pessoal, já entrei com o número do outro medidor e o outro cliente Entrar, olha, pessoal, a referência de abril, olha o valor que é diferente, hein? 120 reais e 85 centavos, né? Você pode ver que no aplicativo você pode sair e entrar com o outro número do CPF e o número de instalação Para você poder fazer a leitura do medidor, beleza? Então você tem a função que você pode estar fazendo para todos os medidores, né? Você pode estar saindo da conta e entrando com outro cadastro Ou mesmo o CPF, você só vai estar trocando o número da instalação, né? E fazer a auto-leitura do seu medidor, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan! Fui!